No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus Bom dia queridos internautas, eu Conceição, missionária da comunidade de Nova Aliança Estou aqui no voto de pé de 1 a 1, já é o meu terceiro voto de pé E é uma alegria muito grande estar caminhando junto com a cruz peregrina e com o ícone de Nossa Senhora Deus abençoe você No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus